Por favor, Jaime, suas primeiras palavras. Obrigado. A Elka começou, terminou passando a palavra para mim com uma frase que eu quero pegar. Disse que, portanto, foram convidadas pessoas que eventualmente se negaram a dar rostos. Essa questão dos portais, ela é importante porque a primeira coisa é crédito. Eu tenho que ter endereço, tenho que saber quem está por trás de determinada plataforma que comunica, que informa. Inclusive, até o cidadão lá em casa que nos está a assistir, devia ter esse filtro de saber qual é o canal que eu sigo, quem é que está por trás da plataforma que eu sigo, quais são os valores dessa pessoa. Porque, volta e meia, nós somos invadidos com comportamentos, às vezes com atitudes que invadem os nossos princípios. Como, por exemplo, a questão que a professora disse de pessoas que fazem publicação de outros e quando, portanto, nós queremos reclamar os nossos direitos. Não temos endereço, não sabemos quem publicou, onde foi. Tu vas à página, por trás da página, uma página no Facebook, não tem nome, não tem endereço. Tu não sabes até o nome, portanto, não é um nome jurídico. E ficamos por isso só. Fazendo também uma contribuição, portanto, no conceito lato de portais. Os portais funcionam mais ou menos assim. Imagina, nós estamos em Angola com 18 províncias, ministérios, municípios. São várias informações que eu, enquanto cidadão, eu precisaria de um lugar onde eu acessasse e, a partir daí, eu encontrasse todos os links para irem a outras informações. Então, o portal é mais ou menos isso. É uma plataforma que agrega links ou informação de diversas fontes e determinados nichos. Isso é importante porque nós, volta e meia, vemos aí um cidadão que vai nas festas, faz uma reportagem e chama-se portal. Isso não é portal. É uma página, um site, qualquer informação. Estamos a dar o nome, portanto, as páginas, aqui damos o nome das páginas de fofoca aqui de portais, não é? Isso, isso, inclusive, inclusivamente, páginas de Facebook, talvez, no meu conceito, não deviam ser chamadas de portais, porque portais têm uma plataforma, têm uma estrutura, têm uma edição, têm uma editoria, portanto, têm um nível de hierarquia. Isso, isso, têm um nível de hierarquia. Inclusive, é o que eu estava a dizer, têm personalidade jurídica. Se nós quisermos, portanto, acionar juridicamente aquele site para reclamar o nosso direito, nós podemos, temos o endereço, temos o número de telefone, ligamos, olha, queremos direito de resposta. É assim que funciona. Não é uma página republicana, aí um cidadão que acordou mal disposto e aquilo viraliza na internet e chamam-se portais. Eu acho que é importante também começarmos a passar esse tipo de, portanto, discernimento à nossa população, até para não cometermos erros. Essa semana tivemos problemas sérios, quer dizer, todos os dias temos um assunto, você depois acorda, o que é que está a bater, é isso, depois de repente já não é isso, a final é mentira. Há um calendário e tudo. Enfim, é uma situação extremamente... Com o rosto do acontecimento. Extremamente complicada, extremamente complicada. Obrigada, não diga tudo. Oop!